Música Meu nome é Daiane, eu tenho 14 anos Eu sou irmã da Lindaiane Tamires A gente vem aqui na ACD pra fazer fisioterapia Que ela fez uma cirurgia na perna E colocou fixador Música Minha mãe trabalha Umas duas semanas atrás Ela fez uma cirurgia Aí ela não pôde estar vindo trazer ela Aí ela me chamou pra não trazer A gente pega três ônibus Quando tem trânsito é umas três horas Umas três horas e meia Música Antes, quando ela era menor Tem uma vez que ela chegou com uma luteira em casa Aí falava, mãe, cadê a perna da Tata? Eu comecei a chorar E procurando ela, minha mãe me mostrou Aí foi daí que eu percebi que eu amava muito ela Música Ela ia pra escola, muita criança ficava rindo da cara dela Porque ela antes usava uma botinha no pé E ela sempre chegava em casa chorando Ela falava pra minha mãe que nunca queria estudar mais Música Quando eu tô com ela, um dos outros olha, as crianças começam a rir Não, 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 não Eu que sou, sou irmã Sou irmã dela Ela se pare Música 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 Ela fala pra mim Eu não queria ter nascido assim Ela às vezes reclama da perna dela Porque atrapalha às vezes Ela fala Por que Deus me quis que eu nascesse assim Música Aí ela às vezes fica triste Aí eu brinco com ela, faço uma piada Ela quase se rir de boca Música Música O sofrimento dela desde pequena Até hoje Aí ela fala Música Música É hora de terminar isso O meu tratamento Porque eu quero andar Eu quero trabalhar Eu quero ser que nem todo mundo Música 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 Graças a Deus ela tá bem melhor Música 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 Teleton 21 e 22 de outubro Participe Para doar qualquer valor Acesse teleton.org.br Participe Os nossos sonhos dependem da sua doação Música